E amanhã é o dia nacional de combate ao fumo. E para quem é fumante, um alerta. Os cigarros que entram ilegalmente no país não passam por qualquer tipo de controle e podem ter substâncias que fazem muito mal à saúde. A Polícia Rodoviária Federal está atenta ao contrabando de cigarros. 260 milhões de maços ilegais foram retirados de circulação nos últimos cinco anos. O combate ao comércio ilegal desse produto representa 745 milhões de reais em impostos. Os estados que mais tiveram cigarros apreendidos foram Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.